Uma canção é leve e pode sustentar Toda emoção que pesa demais E num passe de mágica faz voar É gota d'água e faz transbordar Vai na enchente arrastando o que pode transformar Em nuvem no céu da inundação Uma canção é clara e pode penetrar Negro desvão que um raio de sol Com a súbita chama faz clarear Um viajante que se fez perder Por sua estrela se inicia nos mistérios de querer A lâmina ser de tal precisão Qualquer pessoa pode assoviar A voz humana se descifra Quando canta por prazer de juntos trilharmos uma canção Uma canção é lenha e pode consumir Uma paixão é um caso de amor Que o som das palavras vai traduzir É rima simples e retém calor Se lhe ilumina quando toca uma pessoa que se quer Bem perto da brasa do coração Uma canção tem cheiro e pode transportar Uma fração de um tempo qualquer Que a gente viveu num outro lugar É diamante para lapidar Na pedra bruta segue o veio da beleza Quando faço a cristalina revelação Quando faço a cristalina revelação É a lima simples e atratura É a raiz e feita